essa molecona viu fechão ai para um quilo e meio bom coisa linda eita pessoal estamos mais uma vez aqui fazendo aquela velha pescareia aqui né pessoal essa aqui é a mesma represa que nós fizemos a pescareia semana passada só que lá é do outro lado né lá foi do outro lado e essa vez agora nós viemos para o outro lado de cá aqui sempre foi uma região que pegou muitos lábios quando ela baixou bem e agora começou a baixar novamente né começou a baixar onde a água já vai né essa água pessoal cobriu esse mato ai está vendo ali esse capim morto é tudo cheio né nós estamos até admirados como é que estava baixando de repente né baixando rápido então aqui vamos aproveitar para jogar umas carrafadas aqui que aqui é limpo e vamos pegar descendo aqui para baixo quando der para jogar nós jogamos né vamos tentar pegar uns peixes bons ai hoje né com certeza né é meio quente quem sabe sair uma peixada linda ai a vontade da gente é pegar se der para pegar bem se não der fazer o que né isto depende da sorte né da sorte isto quem vai no comando é você né nossa carrafadinha ai né era para ter trazido uma chuteira que aqui tem muito o gato de pau é um tiajebara de pau né é mas vamos assim mesmo né vai com cuidado né vamos lá vamos lá vamos tentar ver se nós pegamos um tilap ai hoje em cima do capim né em cima do capim ai é limpo é limpo ninguém sabe se o mato está em baixo né é vamos ver né vamos ver mas a capa d'água mesmo está limpa quem sabe ai vai fazer aquelas peixada que você vai fazer de primeiro hein é é é mas está bom o capim é pouco né mas não atrapalha não atrapalha não atrapalha nada Deus está limpo o capim só está limpo está limpinha tá vamos lá e aí tá pouco essa região aqui está mais limpa limpa um pouco não tá limpinha de tudo não tá não mas tá mais pouco do que os outros cantos de pepila aí é para o punarés cair só anda por cima da água né aqui para cima não tem condição de ir não mas do mato que é demais né descendo aqui é uma mata inivotana aí só anda capivara a parte da noite né mata vamos descer mais para baixo aí é bom carrozinho né é não cai muito bom não mas não cai ruim não também viu caiu uma meieira cai meieira quando cai cima do peixe essa água sai de mar tem que ver um verão muito seco viu agora a cara de um é ali ó perto daquela estaca se o cabo conseguir chegar lá ali em cima daquela moita de cabinho perto desse junca aí o cabo entrando pela aqui só tem uma seca atravessando ali ó só que quando botaram para encher essa barragem era cheio de seca né mexeu com tudo essa seca que está atravessando aqui para aquele outro lado lá não está muito raso não aí viu fora fora sai lá naquela casona lá em cima dá nem para ver que é longe viu dá para aí esse terreno aqui é um terreno mais pra não é e aí eita quase lá essa moita em cabine vem aí vem aí aí fica complicado de pegar o tilápio um vai jogar outro aí e aí e aí e aí tem uma cama aí perto do junco e aí e aí e aí e aí e aí e aí depois eu gosto de fazer mais no pé do mato assim quando pega limpinha e aí eu acho que isso ali que não tá quase no meio já é por isso que a rapaz então estamos botando o rei de maia mais a rei de maia fica em cima dessa alecrim como é que o peixe maia né um tupu naranja o caminho pode pegar agora um tiro lá é complicado é perdido tá para ver se vai diminuindo aqui ai nesse canto vai ficar mais limpo agora não pode jogar muito para baixo não que tem essa seca tá uma fada bonita viu se fosse um localzinho limpo podia contar com um viu e aí e aí a estupa e aí eu acho que esse camarada tá lotada por outro canto tem um alecrim com força viu, foi bem você pegou um tilapu velho uma vez aí não foi, da derradeira tava falando que você jogou agora era um tilapu indo voltando viu, mas naquele tempo era limpinho demais era só areia, só areia o terreno não era, não tinha mato não daquele tempo para cá vem tomando de conta que pelo jeito é assim até adiantar ficar a gente pegar um peixe viu esse aí foi a mara do Tuponarese viu, ele saiu da capa d'água agora aí mereceu um viu, colocar o fundo e caiu bem viu aí é fundo, talvez o terreno aqui já é mais de cedo mas o que vale é o croquinho né aqui zero 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 tá lotado de alecrim os quatro cantos e aí e aí tá olha e aí 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 ele tinha tomado uma fuga agora zero bala e agora saiu ou não saiu? então pessoal, chegamos agora aqui, ele laçou um, não foi? a jogação já ia embora na frente, não deu pra gravar nem atarrafalho não deu pra gravar nem atarrafalho, já ia subindo ali pros pés de manga então João Castanho está dentro do rio já, pra ver se nós pega menos esse esse cordão pessoal, que eu estou com os pés aqui em cima dele pra não dar tempo ele me dê aqui pra estar na chama da outra sair na coisa, não sei onde deixar ele estar em cima do aliquim ao que quiser aqui duas, três horas pra ver se lá é só um, né Leo? eu não sei se vai ficar atilado porque estou tão liso, não estou com o nome de grande olha aí o que vem assim é atilado é atilado, não está no busto não não vi os pés de fronteira tem uma bufeira ali deixa o bravo da fera se eu tirar o pé ele vai simbora já furou? já é não tenta botar ele pro busto não é pior ela está empenada aqui hein tá o pescador foi bem embaixo agora viu já peguei olha está dentro do mato tá não sei nem o que acaba consegue pegar um peixe ainda viu se não pisar nele já é é não tão grande não, achei que era maior é 2kg é mas eu já achei né e é da comum hein da comum oita molecona viu é um quilo e meio bom um quilo e meio bom que coisa linda não sei nem se tem outra na tarrafa que pode ser os dois na cama né tem a cama aqui na frente tem então o que vai fazer aí agora? tirar ele ver se o macho está na tarrafa está lá na frente pronto então você tira aí João Caçambraia e leva ele pra fora né é isso aí é dentro d'água mesmo não sei como o macho esteja aí né é é é a bicha tem uma boca bonita viu rapaz o tilapia irmão não o marido deu uma camarada dessa aí já está bonito a fêmea é menor muito né menor muito é já o macho tem uma bicha dessa aqui ele está graúdo dá um assado lindo né esse aí já apagou a viagem a tilapia bacana capeta do buço né buço apertado quer logo quer logo desacordar ela aí não é é não mas diga assim quando for tirar ela vai lá pra fora né olha também a boca olha a pequena daqui agora não solta mais nenhuma a bicha tem força é uma folha é é se o macho quiser aí deixa eu ver se o caçambra lata viu o dedo quer amarrar com ela na tarrafa? é o certo é segura meu rio de véio o caçambra está gravando aqui né e aí de uma hora pra outra aí ela dá um olha dá um fueta aí e vai embora ignorância bicha sabe de rápido o olho né essa daí é a cara de um pirão e agora aí só se cortar o cordão né e só se cortar o cordão quebrar agora opa a cara bicha é braba viu segura ela aqui olha se o marido dela está aí ela enganchou aqui ó não está cadê foi foi agachada aqui ó olha aí está aqui a cama aqui ó foi porque ele estava aí de boa viu está na cama minha irmã dessa seica véia né é tá limpado e na outra fica lá em cima é elas gostam de fazer cama no pé do pau é ela não ela não ela estava sozinha na solidão é está sozinha na cama mas foi bom essa já valeu a pesca já valeu a pescaria toda não foi vamos enrolar aí para nós com certeza com certeza com certeza velha da beleza é velha não está sempre afurou o pé aqui não é vai me meio bom não é doce pão doce pão é pequeno dá mais de um quilo muito dá para um quilo e meio aí é uma fêmea sem conseguir pegar um macho a parede dela é o dobro né é o dobro da dor disso daí né mas agora não dá para mais não não é só agora isso olha agora né olha um pirum bom um pirum bom bora pescador agora aqui é fundo aqui o jeito de terrenar aqui não é muito raso não olha ele cai em cima da parte ali um pouquinho é a parte está muito longe é fundo dá um jeito do terreno aqui ó e aí será que é será que é a mão daquela outra é enganchou na parte ou enganchou na pouca força não foi já vai chegando meio dia já vai acabando as energias só aguenta porque o Nália está a rafé grosso viu morreu morreu aqui é limpo vai jogar outra ali vai jogar outra ali dá para jogar o próximo capocha está mais ali viu quer jogar no pé daquela canoa não ali dos cabos pega a banana quem sabe você não tenha um abençoado comendo banana né eu estou achando que você não vai nem ali eu estou achando que você não vai nem ali viu eu estou achando que você não vai nem ali viu você não estava com mais pequeno um pouco não dizia nada vai sair com esses espalhos é eu digo assim para eu não vai nem porque eu estou meio maduro né é é se ela passar eu vou usar para você que a parte é muito aí foi só a parte perde perde a tarrafada é tem encampilada para ir rapaz será que aquela redonda Léo aquela macata toda não funciona esse beco aqui é é o quanto mais escondido aqui ninguém pesca né é é é aqui embaixo é mais limpo um pouco né é é é o caba jogava morreu tá vendo aí ó é 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 Obrigado.